Qualquer criança sabe fazer um resumo. Mais um vídeo hoje falando sobre os 10 principais vacilos que os candidatos cometem quando estão fazendo concurso público. Gente, tem gente que passa uma tarde inteira lendo um livro de hematologia, um livro de imunologia, e depois faz ali duas horas para fazer um resumo. Gente, qualquer criança faz um resumo. Então, tem gente que fala assim, é bem, não dá tempo de fazer exercício. Então, é justamente aqui que é o vacilo. Se você não faz exercícios daquilo que você acabou de estudar, me desculpa a expressão, mas você é um fralda suja. Tá bom? Por que fralda suja? Tudo aquilo que você investiu em energia, estudou horas, leu horas, fez o resumo. Como que você vai saber se você aprendeu ou não? Como você vai entender e fixar aquilo no seu cérebro se você não fizer exercícios? É praticamente pegar e jogar no ralo o tempo de estudo que você passou. É insano as pessoas pensarem que vão ler o livro e vão fixar aquele conhecimento. O erro passado eu comentei justamente isso. Por que as pessoas não lembram aquilo que viram ontem no jornal ou aquilo que escutaram semana passada? É justamente porque este entendimento não foi feito de memória permanente. E é justamente quando eu passo um período de estudo em leitura para construir um conhecimento que eu sei que eu não tenho. Depois eu faço um resumo para exercitar esse resumo. Resumo bem feito, bonitinho. Se eu não fizer exercício, eu não vou saber exatamente se ainda existe algum gap de aprendizagem. E se eu não faço isso, eu estou perdendo o meu tempo. Eu estou jogando o meu tempo no ralo, no esgoto. Vai embora, já era. Semana que vem, tchau. Então, se você é um candidato que estuda por livros e faz resumo, mas não faz exercício porque fala que não sobrou tempo, me desculpa a expressão, você ainda está em um nível muito inicial de estudo e você não vai ser aprovado dessa forma. Isso é um erro que 80% dos candidatos cometem e é justamente fazendo exercícios que você vai descobrir os seus gaps de aprendizagem. Se você já cometeu esse erro em concurso, escreva aqui para mim nos comentários. Deixe aqui. Lá, sem além, realmente, eu só estudava por livros, eu não fazia exercícios. E eu não descobri há tempo aquilo que faltava em conhecimento, por isso eu fui reprovado em concurso. Coloca aqui nos comentários. O primeiro passo para a mudança é ser honesto consigo mesmo, gente. Então, se você está cometendo um desses erros, ou este erro que eu acabei de gravar, coloque aqui, seja sincero com você mesmo. E mude, tá bom? E faça correto. Amanhã, eu volto com o sexto erro. E aí E aí